Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha que o vídeo de hoje vai ser bem interessante, eu vou ensinar para vocês uma técnica legal para você usar progressiva ácida em cabelos loiros, progressivas que não é propriamente para loiro, ou seja, que tenha pigmentos violeta, então ela é na cor branquinha, é uma tradicional mesmo, então vocês vão ver aí uma técnica que eu geralmente uso em cabelos loiros, mas claro, depende muito do tipo e do cabelo, viu? Primeiro, eu estou usando aí a progressiva da garota poderosa, onde ela vai ter ali a parte da queratina hidrolisada, né, da reposição lipídica, vai trazer a parte da força e resistência, que é o óleo de monó e macadâmia, e o ácido é o ácido prolissém, que é uma junção aí de ácidos, onde vai trazer um resultado de até 100% liso, e dependendo da técnica, liso definitivo, não tem formol, não libera formol, não tem nenhum desconforto, ardência nos olhos, enfim, é uma progressiva maravilhosa, com resultados incríveis. Fiz a parte da lavagem, né, eu usei o passo 1 do próprio kit aí da garota poderosa, né, que é o shampoo, é um shampoo suave, ele não é um shampoo de limpeza profunda, onde vai danificar ali a fibra do cabelo, ele é bem suave, ele é bem leve, a textura dele é leve, ele realmente dá um aspecto bem, uma limpeza adequada, na medida certa ali pro cabelo. Aí, sequei esse cabelo em torno de 90%, e vim aplicando a progressiva, até o meio do cabelo. Eu não apliquei essa progressiva na parte das pontas, porque o cabelo, ele não estava tão saudável, né, e a parte das pontas é a parte mais loira. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, com as partes mais loiras, né, a parte mais descolorida. Então, eu aplico o produto, e nas pontas eu venho desembaraçando só com a escovinha, né, uma escovinha que não quebre ali o cabelo, não pode ser qualquer tipo de escova, só pra ficar mais organizado, né, não ficar trabalhoso na hora de tirar e embaraçar com facilidade. Neste cabelo, deixei um tempo de pausa de 1 hora e 40. Por que 1 hora e 40? Porque o fio dela é um fio resistente pra alisar, e eu tenho que pensar um pouco ali na parte da emenda do loiro, né. Na parte da nuca, eu não vou ter muita dificuldade, mas no topo e lateral, eu tenho mais dificuldade nessa parte da emenda. Então, é bom um tempo de pausa a mais, pra eu não exagerar muito na chapinha. Então, vai me ajudar mais aí na parte do alisamento com mais facilidade. Venham, depois do tempo de pausa, eu coloquei na toca do papel filme, porque o cabelo dela costuma sugar muito rápido o produto. Aí eu venho com a parte da retirada, né, tirei aí em torno de 80%. Eu já falei aqui até em um vídeo, o bom dessa progressiva é porque ela é leve. Você, ela não dá peso no cabelo, ela é muito leve, a textura leve. Então, na retirada do produto é muito fácil. Mesmo se você tirar 50%, ela não fica aquele cabelo pesado. Eu acho isso um diferencial incrível nesta progressiva. Então, eu vim secando 100%, não fiz escova, e vim com a chapinha. Na chapinha, eu usei a temperatura alta. Porém, vocês podem observar que ela tá com um retoque bem grandinho, né? Então, eu capricho ali bastante na parte natural. No meio, tá ondulado. O meio dela, onde chega a tal loiro, tá ondulado. Mas não tanto na parte da nuca. Tá mais ondulado ali na parte de cima. Que a gente sabe que o crescimento do fio, ele vai mudando, né? Porque o nosso formato, a nossa cabeça, ele é um oval, vamos dizer assim. Então, o crescimento é diferente. Quando chega mais ou menos no meio da cabeça, a gente vai vendo mais partes loiras. Você pode observar isso até mesmo no retoque de mechas, né? Por dentro, na nuca, sempre tem aquela aparência, aquela sensação de estar com o retoque maior, mais gritante do que a parte do topo. Mas é por conta do formato da nossa cabeça. Então, eu vim trabalhando muito bem com mechas finas, mas não mechas em transparência, na parte ali caprichada, na parte natural do cabelo. Eu tenho que ter cuidado, até aí eu tenho que ter cuidado, gente, com essa parte loira. E temperatura muito alta. Se eu fosse descer a chapinha com mais quantidades nessa parte loira, eu não poderia estar usando uma temperatura muito alta, viu? Eu tinha que diminuir essa temperatura pra não ocorrer o corte mecânico, o corte através de temperatura alta, excesso de temperatura alta. Então, vocês têm que ter muito cuidado, muita atenção nessa parte aí. Se eu trabalhasse em um cabelo todo loiro, com uma progressiva branquinha, onde ela não tem o pigmentos violeta, eu ia ter que diminuir essa temperatura, porque a gente sabe que o problema maior é na temperatura, né? Então, eu teria que diminuir, eu teria que trabalhar pelo menos aí 410 Fahrenheit, ou menos, dependendo da estrutura do cabelo. Se for um cabelo fino, você trabalha até menos. Nessa parte da lateral, é uma parte mais sensível dela, a parte da lateral mais sensível. Então, eu vim com a mesma ideia, né? Trabalhando com a temperatura alta, aí na parte virgem do cabelo. E usei uma outra chapinha que tá ali do lado, ó. Numa temperatura mais baixa, né? Numa temperatura mais baixa. Aí, vim fazendo essa parte do comprimento dela. Que nessa parte aí da lateral e do topo, é uma parte que tá mais ondulada. Então, eu trabalho com a temperatura a menos e com poucas passadas. Vocês viram que a diferença das passadas é diferente de onde eu tô trabalhando natural, né? Mas vocês podem observar que nessas poucas passadas, não tem tanto desbotamento na cor. Vale lembrar que também essa parte do desbotamento, além da chapinha, também pode ser a estrutura do fio. Cabelo grosso, cabelo fino, você tem que avaliar tudo isso aí. Cabelo fino, ele tende até mesmo a desbotar facilmente. Mas, bem mais fácil do que um cabelo grosso, viu? Mas, essa técnica que eu fiz, você pode estar usando duas chapinhas e vai ajudar também na parte aí do desbotamento. Pra não desbotar tanto, né? Vocês podem ver, ó, que as pontas nem foram mexidas. Eu nem passei chapinha nas pontas, mas você vê que a cor tá uniforme. Então, é interessante vocês fazerem essa técnica com duas chapinhas. Depois de trabalhar por todo o cabelo, lembrando que a técnica das duas chapinhas, eu usei na parte da metade da cabeça, atrás e na lateral, viu? Somente na parte da nuca, que eu não trabalhei com duas chapinhas, porque era uma parte que eu conseguia desenvolver facilmente somente com uma chapinha. Aí, esperei esse cabelo esfriar e vim lavando. Após lavar somente com a água, sem usar shampoo, eu vim tratando o cabelo com a máscara 3 em 1 da Garota Poderosa. Isso mesmo, gente. Ela é uma máscara, cronograma capilar, onde ela vai ter as três etapas do cronograma em uma só. A hidratação, nutrição e reconstrução. Então, ela vai ter ali o óleo de jojoba, vitamina A, ceramidas. Depois desses minutinhos, tirei completamente com água e vocês podem ver aí o cabelo, ele já molhado, né? Ele tá molhado, mas nem tanto, porque como eu cortei, então ele já secou aí naturalmente. Então, dá pra ver mais ainda aí o resultado, né? Porque ele não tá tão molhado, então vocês conseguem observar bem aí o resultado. Vocês podem ver que o cabelo ficou incrível, ficou um liso da maneira do que ele aguentou, viu? Em algumas partes eu não consegui desenvolver o 100% liso, porque eram partes mais sensibilizadas. E você tem que seguir pela resistência do cabelo, não pode forçar a resistência do cabelo. Isso sim é ser profissional, viu? E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Você desenvolvendo uma técnica correta, dá tudo certo. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri